A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vou te cair com ninguém Eu não vou te cair com ninguém Porque tudo que um homem precisa Porque tudo que um homem precisa Tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Muito obrigado, gente Eu estou falando, estou muito feliz E aqui no meu coração vai ficar marcável Essa festa da música de 2015 Obrigado, gente Quem gostou, bate-papo! Tchau!